Bom, vamos agora, aqui em cada parte da nossa tabela, clicar em saída, ok? Aqui nos adicionaram saída para cada um deles, e aí ele vai mostrar aqui para a gente, opa, carregando aqui os nossos dados, né? E aí ele já identificou aqui a tabela de vendedores, eu vou colocar aqui, ele vai salvar aqui no meu repositório do Tableau Prep, fonte de dados, vou executar esse fluxo, e aí ele está executando a saída aqui, né? Opa, mas antes, deixa eu dar um pause aqui, porque eu vou mostrar para vocês como ele veio. Aqui, reparem que ele deu aqui na fonte de dados, no meu repositório do Tableau Prep, saída.hyper, né? Esse hyper, ele é um arquivo para o repositório na nuvem do Tableau, tá bom? A extração de dados do Tableau, eu vou utilizar aqui um CSV, nessa, para ele executar essa extração. E aí, ele vai executar novamente o fluxo, posteriormente, e agora se eu voltar aqui, deixa eu ir e retornar, agora de fato aqui, eu tenho a minha saída, eu vou até excluir essa aqui, eu tenho a minha saída como CSV, ok? Então, olha só que legal, ele trouxe para mim, de fato, o identificador, o vendedor, o nome aqui, para ser extraído como um CSV, tá? E aí, fizemos aqui para a tabela de vendedores, vamos fazer aqui para a tabela de saída aqui, Vamos executar esse fluxo aqui, mas antes, deixou entrar aqui nesse, nessa etapa aqui. Aqui, em cada uma que você for fazer, lembre-se de sempre alterar o tipo de saída, tá? Como um CSV, e que a atualização é criar tabela, né? Então, tá aí, o nome, você pode colocar também, eu coloquei aqui, tabela de vendedores, né? Mas coloco aqui, por exemplo, DIN Produtos, ok? DIN Produtos. Se você executa o fluxo, ó, dimensão Produtos, que nós criamos, né? Pronto, tempo decorrido, normalmente. E se nós viermos aqui em documentos, né? É, meu repositório, cadê? Fonte de dados, você vai ver que aqui, ele criou, né? Cadê? Fonte de dados. Ué? Meu repositório do tablo, cadê? Pronto, localizei aqui, ó. Você vê que ele deu realmente DIN Produtos, né? Que foi a minha saída aqui, é, como nome, ok? Bom, próximo aqui, tabela de clientes. Deixa eu antes, deixa eu remover isso aqui, como... Deixa eu alterar aqui, né? Eu coloquei saída, mas aqui é a tabela de vendedores. Eu posso vir aqui também e renomear para DIN Vendedores. Então, DIN Vendedores, ok? O próximo, tabela clientes, eu vou dar o nome aqui pra ela, essa saída 3, que seria, né? Aqui. DIN Vendedores, ok? Não é extração de dados do tablo, e sim eu quero um valor separado por vírgula, como CSV, né? Deixa eu selecionar aqui e pedir para ele executar esse fluxo. Ah... Tá, substituir, né? Ok, concluído. Tabela de vendedores. Aqui, na verdade, eu acabei... Embaraçando, peraí. Aqui é tabela de clientes, então é DIN Clientes, né? Deixa eu vir aqui novamente. Acabei errando aqui, que é DIN Clientes. Executar o fluxo novamente. Pronto, ele vai criar uma nova. E aqui, de fato, né? Essa saída aqui, é a minha DIN... DIN Vendedores, ok? Executar o fluxo. Substituir. Pronto, agora sim vai estar correto. A tabela Cidades, né? Então, aqui, DIN Cidades, criando uma nova saída. DIN Cidades. Opa! Deixa eu cancelar aqui. E vou criar aqui a CSV, ok? E aí, quando eu criei aqui, tem a DIN CSV certinho. Aqui embaixo, tem a nossa tabela de estados. Vou clicar em saída. E aí, vem aqui em DIN... Estado, né? Dimensão Estado. Aqui, eu vou utilizar o CSV, para extrair. E aqui, executar o fluxo, ok? Concluído. E, por último, a minha tabela FATO, né? Não mais importante. Opa! Se ele funcionou... Saída, né? Aqui na saída, eu vou selecionar ela. Utilizar aqui, FATO. Tabela FATO, né? Pronto. E aqui, eu vou utilizar valores separados, por vírgula. Essa aqui, eu acredito que vai ser a maior, porque ela tem a maior quantidade de linhas, né? A FATO, onde estão os meus registros. Olha só, o tempo decorrido é maior, tá vendo? 32 mil linhas, 65, 131 mil linhas. Pronto. Mas foi bem tranquilo também, menos de 10 segundos, né? Para gerar essa tabela. E aqui, quando eu vier e atualizar, né? A gente vai ver que teremos de em cidade, de em clientes, de em estados, de em produtos, vendedores. E, por fim, a tabela FATO, né? Se eu abrir aqui, por exemplo, onde temos o maior número de registros, teremos aqui, né? De fato, separados por vírgula, todas as minhas informações, ok? Bom, pessoal, olha só, então, o nosso projeto, né? De Tablo Prep. A gente carregou desde clientes RJ e CCP, depois carregamos vendedores. Posteriormente, fizemos a união também de itens, notas, né? Todo esse fluxo, até, de fato, as saídas das tabelas, né? De dimensões aqui, também editadas com as suas respectivas saídas. Você pode executar esse fluxo, tá bom? Aí, e também pode atualizar os dados, ok? Toda vez que vocês precisarem, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e dos anteriores também. Deixa o seu like e comenta alguma dúvida que vocês tiveram durante esse processo. E até o próximo vídeo aí do Tablo.